Igualzinho, a versão árabe dele Não, não, meu perfil vestindo é ele É ele com uma... Não, eu digo tua versão árabe dele Ah, entendi Não, não, porque eu não tenho o dinheiro que ele tem Ah, e ele casou Casou? Tem uma foto dele aqui, ó Casado Não, acho que é zoeira Não, não, não é casado Acho que é... Como é que chama? É padrinho de casamento? Vocês viram o negócio do Elon Musk? Eu vi muito da hora, né? Meu Deus, cara O quão rico tu tem que ser pra mandar Todo mundo se fuder, velho É verdade A entrevista do Elon Musk, não viu? Não Perguntaram pra ele o que ele achava Das empresas boicotarem Patrocínio no Twitter, né Por discurso de ódio Coisa que o Twitter sempre teve, entendeu Só que agora ele tá Eles acharam que ele ia terminar com isso Aí A Coca-Cola A Apple Tiraram seus patrocínios de lá, né Daí ele encheu a boca e falou Ó, eu quero que se fodam eles Tô nem aí Tá? Ouviram bem? Ó, se tiver alguém aqui ouvindo Ó Que se fodam Meteu ao vivo isso aí Caralho Caralho, velho O cara é doente, velho Ele representa todo mundo que tava com vontade Ele falou Ele falou que os números Não mentem, entendeu Os números só são melhores Cada mês pra ele Então quem tá saindo É que tá se fodendo Não ele, tá ligado Ah, faz sentido De um lado De outro Ô, ô Doutinha O que que você falou do cara Que é amigo de quem? Ah, tu sabe de quem ele é amigo Ele tem um avião a meio Esse cara Esteve-o aqui Ah, ô Esteve-o que é massa Esse é um bruxão Esse tem um avião a meio Um gato É mesmo? Aham Pode ver Se tu rolar o perfil dele Tu vai achar o Esteve-o De foto dele Que esteve-o Vocês vão me dar uma pedrada agora Mas eu acho o Esteve-o aqui bonitinho Caramba Vai se fuder ele Ai, deixa eu pôr uma rola, vai Se fosse a do Esteve-o aqui Que pariu, mano Meu do céu, cara Medo podre do caralho É que esse Esse cara aqui é muito harmonizado O rosto é muito quadrado Ah, sei lá Eu já curti esse louco aí, sabe? Eu dou, tinha Aí depois Vou falar Ah, é Eu tava vendo um vídeo hoje Das atualização Tem uma atualização boa Pra ativar os faróis Automaticamente Ah, isso é interessante Ah, ele tirou a foto Com um cara aqui, ó Que eu acho top Que é o Tom Hardy Ó, vocês lembram quando teve Quando teve aquele massacre Em Las Vegas Que um cara se trancou num hotel E começou a pisar Do mundo do show Vocês não lembram disso aí? Não 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 faz muito tempo Deve fazer, sei lá Uns seis, sete anos Um cara se trancou Num hotel em Las Vegas Que tava de frente pro show E o cara tava com muita arma Muita arma E ele começou a atirar E matar todo mundo no show E esse maluco aí Ele tava no show E por ele ter essa experiência Do exército Ele conseguiu dizer O andar e o prédio De onde tava vindo Estilo com a polícia Cara, foi muito louco Porque eu lembro Que eu tava olhando O Instagram dele Bem na hora E ele se filmava Atrás dos carros Assim, ó E ele falando assim Ó, o atirador Não, tô vendo o atirador Sei lá, 34º andar Do Nem lembro o nome do cassino Que ele falou E daí a polícia chegou Depois ele se filmou Aí ele falando Com a polícia Onde é que tava o cara Eles foram lá E não pegaram o cara Mas tava o cara Que louco Poxa, muito bom, velho Mas o que que ele faz? Ele é agora É influencer Ah, cheio Tá foto de perfil Aqui, Natinha Ele é jogador De pôquer profissional É, mas ele não joga Mais pôquer Ele tem uma empresa Não precisa, né, mano É, ele é empresário Lá, que ele tem Uma empresa chamada Ignite Já ouviu falar? Não É, faz Ele investe Em bagulho de maconha E Aqueles vape lá, sabe? Ah, pode Ele tem uma linha De biquíni também Tudo que tu vê aí Que parece um bote Sei lá Um chifre de bote Aí essa é a marca dele Tu tá falando Do Otimo Tu sabia Aquele loco É fumante De pendrive Agora, né? Ô Tu sabia? Não É apenas Facialmente Só quando eu tenho Acesso Só quando eu tenho Acesso A um pendrive Que não é frequente Não, pra tu não se matar Logo Eu te mando de presente Tu quer? Ah, eu quero Eu quero um da Relocade Ah, eu não Pra mim É totalmente diferente A experiência Parei de fumar Graças ao vape Não, é bem É bem Tu tá ligado Liloca Que no beira-rio Lá Eles colocaram Tem um negócio Sunset Beira-rio Que é na beira Do rio E tal Não sei se tu sabe Isso aí Não sei É, tem Faz tempo Não sei se tem ainda Mas na inauguração Eu fui lá Era uma festa Eletrônica E tava Steve Aok Lá Eu vi ele bem pertinho Vi ele jogando bolo Nos outros Quase pegou o bolo Em mim O que ele tem Eu adotinho Não sei se tu manja Ele Fica jogando bolo Nas pessoas Sobe E fica jogando Tem um bolo Assim E as pessoas Pede Pra jogar bolo Nela Bom Eu Eu Exedi A quantidade De bundas Que uma pessoa Pode ver Num dia Olhando Olhando o Instagram Dele Sim É a Trinete Então nunca mais Não apareceu Mais nada Dele Cara Eu vou olhar Se não apareceu Você só interage Com o Bolsominio Não Não Gatinho Mas eu continuo Segundo ele Eu pego uma Estaria brava Que loucura Mas tu tá Em comboio Sim Que loucura Deve ser bem bom Viver assim O cara deve ter sido Padre Deve ter sido Alguma coisa Na outra vida Deve ter se fodido Pra caralho Ou ter ajudado Muita gente Pra vir com uma vida Dessa Olha lá Uma vez Ele pegou Foi pro deserto E ele Pegou Cinco caras Pra dirigir Pra pilotar Aqueles aviões De controle remoto Sabe Esses aviões grandes De controle remoto Os caras decolaram E ele Tentava acertar Os aviões Quanto Uma Fundo cinquenta Ahahahah Lica da hora Ele meteu Os drone também Eu vou fazer uma coisa Pra comer Ó o Cogê Nunca vai mudar Sua senha De fazer Faz o El Toda vez que eu Entrar nessa É faz o El É que tá criado Forever É É Caralho Que dinheiro Dezoito Dezoito mil euros Bora Que dinheiro É 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 O que é a Scania? Scania Não, eu tô de voo 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 Aí as atualizações que teve foi dos caminhão usado O céu e o tempo no jogo fizeram uma melhorada E realmente o caminhão usado não vale a pena não Só se tu tá começando o jogo, tá ligado? Pra nós já não vale E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Delon apareceu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comprou a garagem? Comprei onde né? 180 mesmo? 180 mesmo. É, eu vou juntar 100. Vou juntar 200 mil. Daí eu compro o caminhão e saio da um rolê ver se eu achasse de 100. Mas acho que não, tudo certo aí. Eu acho que não. Olha a polícia atrás de ti aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A hora que a gente enjoar desse aqui, a gente tem que jogar nos servidores BR pra ver como é que é. Deve ter uma carreta furacão lá tá ligado. Caminhão só de alto-falante. Vamos lá. 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 Vou trocar na RG viajando. Caralho, eu sou de RG. RG. Não, eu trouxe para comer aqui. Miojo! Não! Miojo? Hoje não. Eu preciso pão com ovo. Eu toquei batata e toquei um ovo em cima. Eu comprei uma chapa para fazer alguma coisa. Isso é um sonho ter em casa. Bota cebola, tomate, pão e ovo. Dá para fazer o X aí. Não, eu faço o X também. E faço a cebola bem frita ali. Não me falta passar. Arma um novo frito com as batatinhas da AirFly. Oxi. Oi, Tatiana. Oi? Me dá até o décimo. Eu não tenho décimo. Estou chegando logo. Me dá 900 reais então. Por gentileza. Estou coagindo sem nada. Sem um pack, sem nada. Um seco. Aí é bravo. A minha amizade não é suficiente. É com 900 reais. Eu quero comprar um ar condicionado portáculo. Eu estou morrendo. Quando eu vou morrer? Tu não vai. Um dia tu vai. Põe não vou. Tá muito barato, mano. Isso aí não deve ser muito bom não pelo preço. É ousado? Hum. Não, o novo é 3 mil. A minha tia me dá 3 mil. É. Me dá 10 vezes de 300. Aí tem que vir até o... A minha tia me empresta o crédito. Até o cheiroso. É. Até o olho de tandera. Falta. Nossa. Que mentiroso. Que mentiroso. E eu que fui na padaria ontem. De manhã. Depois que eu saí no médico. Comprei os negócios. Daí a menina falou. Vai pagar como? Eu falei no crédito. Daí ela botou. E quando veio ela me entregou já o coisinha. Eu falei ué. Como assim moço? Não. Passou no... Na aproximação né. Eu falei tá. Mas o meu não tá liberado por aproximação. Ela falou. Ah mas passou aqui. Tinha uns que era sentado do lado. Algum deles pagou pra mim. Pegou mano. Mesmo do lado assim. Caralho. Aí eu cheguei em casa pra ver né. Se tava realmente... E tava desabilitado. Tava desabilitado. Porque eu desabilito em todos. Eu não gosto disso. Já por causa disso né. Já por causa disso né. É mesmo assim. Se alguém passar com a maquininha do lado. Pode pegar velho. Ah não. Mas eu não ando no cartão. Mas eu... O meu não pega tão fácil. Eu sei que eu tomei um café de graça. O Apple Pay. Tá ligado? O Apple Pay do pedaço do cartão. Daí eu dou um stock de cima. O Apple Pay digital. Vou botar um dele. Ele já pode pegar o digital. Uma. O meu é pelo celular. Ah eu também né. Tem pelo celular. Até pelo relógio. Agora. Cuceira. O meu relógio. Ele é versão jinesa. Daí. Mas. Pelo celular. Eu tenho que tá com o aplicativo. Da carteira Google. Se não ele não pega suas mães. E ainda as vezes eu tenho que validar com a minha digital. Falando em China. Acho que eu falei pra vocês ontem. Que eu recebi um e-mail do Alibaba. Do Aliexpress. Falando que aceita o pagamento em Pix agora. Cai na hora já. Tô namorando um fone lá do Aliexpress. Pra parar de usar esses fones. Tem um headset mano. Meu cabeça tá ficando corta. Tem ficando afundada. Tá. Eu comprei um bem bom cara. Eu vou fazer um da velha só que ele tem um headset. E esses assim. De... Vai entrar dentro do vídeo. Depois eu vou te mandar um. Tem um. Nossa. Vários youtubers compraram ele mano. Que não custa nem cem reais. Nossa. Será que ele é com o produto que eu não achou? Acho que é. Depois eu mando pra vocês verem. E ele é por módulos assim tá ligado? Se estragar tu pode comprar um módulo e trocar. Não precisa trocar o fone inteiro. Vou mandar pra vocês. Terminar essa corrida eu toco o meu. Duvido. Discordo. É o pau nos ouvidos. É o meu. É o que? Não, é o que? É o que é isso? É a cabeça dos pontos. O que é que é que ele vai? Tamanho de gente latindo assim, porque parece que é um pastor alemão. Uma amiga minha me mandou 6 vídeos seguidos de homens em 100 minutos, simplesmente. Ela é desesperada? Não, ela é casada. Simplesmente elas começam a olhar os reels e só aparecem no gostoso. Tu prefere isso ou tu prefere uns vídeos do Frank dançando no polydance? Não, eu não estou recorrendo. Eu só achei engraçado que eu pisei que tinha 6 machos pelados no meu chat. Não, eu não estou recorrendo. 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 Ou... Tem que fazer pausas no outro bagulho dele? É, eu estou recorrendo. É, eu estou recorrendo. Então, eu vou tomar uma coquinha. Durante a semana eu tomo umas duas, daquela... Bem pequenininha sabe? Uma coquinha. É. Mas eu só tomo refrizeiro agora. Acostumei, não consigo tomar mais o outro normal. Eu acho muito enjoativo. Eu tomo mais o zero também. Eu costumei tomar zero, mano. De qualquer um. E quando eu tomo os outros parece que é uma overdose de açúcar. Tem um zero, que é muito bom. Que é da Fruc. É. A Fruc tem inclusive o de bergamota. Zero. Que bem bom. Nossa. Diferente esse, hein? Sim. Era edição limitada no inverno passado. Tipo as Fanta que tem no Japão, né? Fanta de manga e luminão. Sim. É assim. É, eles fizeram uma edição limitada no inverno passado. Pra ser tipo... Ah, gaúcho fica comendo merga e leva cartilhando o som, sabe? Não é bom. E aí... E aí fez tanto sucesso que eles testaram e fez. Assim, assim, comercialmente viável e agora não tem zero. Pô, não tem nada melhor do que uma Fruc bem gelada de garrafa. Ah, fica bom, né? Aqui não tem. É sensacional, mas é de garrafa aqui. Nossa. Eu raramente tomo... Mas o garrafa... Tem gosto de infância, cara. Tem gosto de infância, Fruc. Que meu pai comprava, meu padrasto comprava de engradado, tá ligado? Um de cada sabor. Na época tinha... Tinha guaraná, tinha laranja... A gente tá na rua... 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 Aí, eu detesto a rua... Nem sei se tem ainda, mano. Tem, tem. A gente tá bem baratinho de mercado. É... Eu detesto a rua... É o mesmo posto de Quatt. É, exatamente. Meu pai tá no mercado hoje e falou que o Quatt tava 3,50... 3 litros... 3 litros... 3 litros... Vou te falar que eu não acho tão ruim, não, velho. Qual? Qual? Quatt. Qual é? Eu gosto de Quatt. Não acho tão ruim, não. Mas eu tento evitar refrigerante, cara. Fim de semana eu tomo aí. Uma coquina, pepsi, etc. Fim de semana eu tento meter um zero. Que mata muito a sede, cara. Uma pepsi twist. Uma pepsi twist. Uma pepsi twist. Ah, é... Lembra que eu falei... Que eu tava com desejo de tomar água com gás? Uhum. Não era água com gás. Era só de italiano. Que é água com gás com xarope de morango. Hahaha. Aí também tava vindo. Um tempo que eu tô com gás. Tô com vontade não. O seu chico. Ah, eu tô. Ué, 90 aqui, Dutinho? Aham. É 90. Eu tô com muita gente lá. Ai, ai. Eu acho que vou conseguir. Será? O bom de fazer as corridas no Reino Unido é porque é isso né, 97 autostrata. Eu tenho aquela imagem que me dá a tua décima. Mas eu tinha a décima. O que? Não, é por causa da imagem que me dá a tua décima. Você já viu essa? É o número 3 que eu vou te mandar. Eu não sou nisso, tenho que pagar minhas contas, que merda. Depois você cobre. Desgraça. Conversando assim dá pra fazer de boa. E aquaroponte cai aqui. Tá bom? É meio, não sei. Eu tô vendo uma estatística aqui. Eu tô vendo as coisas falsas. Eu tô vendo. Eu tô vendo umas estatísticas aqui dessa vez. Eu tô vendo uma parede. Eu tô vendo uma parede que foi uma parede. Ou, eu tô vendo uma parede. E eu tô vendo uma parede. Ano passado morreu 165 pessoas no acidente de trânsito, oriando de motoristas e embriagados. Mano, é pouco, pela quantidade de motorista e carro que tem no Brasil. Claro, deveria ser zero. Mas eu achei pouco. Isso que é praticamente tolerância zero, mas devia ser mais sério. Uber, 99, mototaxi... não tem porque sair de carro. Tem sim. É mesmo? Eu achava que era do interior. Aqui tem um do governo do estado de São Paulo que quer implementar. Acho que já está implementando. Ele quer implementar para tirar os outros daí. Deixar só esse. Mais uma vez o estado ajudando o povo. Quer tirar o Uber, tirar tudo. Deixar só o do governo. Aqui o Uber não funciona. Ele é muito. Ele é caro. E os caras que são o que? Quantos mil habitantes tem em Santa Cruz? 140 mil habitantes. Ah, é bastante. Deixa eu ver. Talvez menos. Tu não mora em São Paulo capital? Não, eu moro em Sorocaba. Na real eu moro em Salto de Pirapora, do lado de Sorocaba. Eu tinha cerca de 50 minutos de São Paulo. E mais ou menos uns 100km do aeroporto de Campinas. Eu acho que é muito legal. Mas igual no Novo Hamburgo não tem. Isso é louco. Pode ser que eu sou muito mais de Santa Cruz. Não. Não. Isso aí toda cidade é. Infelizmente. Não. Não. Vai virar uma rua tão massa no Vamburgo. Puta que pariu. Perto da Serra, do Mar, do Coto Alegre, da Cidade Mediana tem tudo que precisa. Demora pra fazer isso, meu deus do céu Hoje em dia eu gosto muito de morar em Santa Cruz O problema é que Santa Cruz é que é meio longe da Central Mas aqui tem mais de tudo, sabe? Sei lá, porque aí num show já é mais complicado Se tu quiser vir para São Paulo é mais fácil ir para Pelotas, não é? Não é mais fácil ir para o aeroporto de Pelotas? Não, é mais fácil ir para o aeroporto de Pelotas A distância é daí de Pelotas? É umas 4 horas ou assim De Porto Alegre? Não é mais fácil ir para o aeroporto de Pelotas É verdade Não entendi Tem aeroporto em Santa Cruz Tem aeroporto em Santa Cruz Tem aeroporto de grande transporte Tem aeroporto de Pelotas Tem aeroporto deolved Arquitetura diferenciada, pessoal bonito, comida boa, pessoal bonito, pessoal bonito, né? O Cristiano Ronaldo tem aí, fora os gaúchos L20... Então será que eles estão acertando investimento? Não sei, cara... Eu só vi eles falando na última corrida que teve, né? O Gramado está investindo forte nisso e não o Gramado, acho que é até terceirizado tudo, tá ligado? Sim, sim, terceiro privado... Ah, é porque eles estão com problemas aqui em São Paulo, né? Eles querem aumentar todo ano, um monte de regalia, não sei o que e tal... Aí se tiver uma outra altura eles mudam simplesmente, a Formula 1 é bem assim... E agora está na mão dos americanos, né? Os americanos são mais showman, assim, gostam de fazer um negócio mais... Mais show mesmo, né? Uma semana de eventos e tal... Imagina, mano... É porque daí teria dois grandes prêmios no Brasil, né cara? Não era... Ah, entendi... É, grande prêmio no Brasil é um só, tá ligado? Vamos ver, né cara? Espera ver se vai rolar... E não só para a F1 também, o Porsche Cup e a... E a... Todas as corridas, F2, F4... Ia ser um bagulho de corrida, cara... O brasileiro gosta muito de automobilismo, né? E aí... Ué? Travou tudo aqui? 17.000, Delta... Eu ganhei 18... Eu só vou dar a reação para o primeiro e depois a gente tirar a volta... Mas se quiser puxar uma, pode puxar que eu assisti a live aí... Eu vou comer alguma coisa também... Tá, eu vou fazer uma... Como é que tá aí, Cody? Não tá super calor? Tá, hoje de tarde tava foda... Mas eu tava... não tava tanto... Porque... Tipo, eu fui caminhar, tá ligado? Tinha um ventinho assim... Aí ameniza, tá ligado? Ontem não tinha nem vento, nada... Mas espero que não venha uns dias que nem teve isso... Uns duas semanas atrás... Nossa Senhora... Eu acho que a sensação hoje tava 40... Meu amigo... Ou mais... É... A gente saiu no portal de notícia que a sensação térmica em algumas partes tava de 50 graus... Mas eu não acredito nisso... Nossa Senhora... Mas tava muito quente... Tava... Tava batendo 37... No termômetro... Mas a sensação é sempre maior, né? O... Ar condicionado lá da Jayce, que é gigantesco... Não tava... Não tava no ponto... Ixi... Vou pegar um café, Lili... Já volto... Já volto... Tá bom... Tava batendo... Tava batendo... Tava batendo... Tava batendo... Tava batendo... Tava batendo... Tava batendo...